Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui no X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito, envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Vamos lá! 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 O que é que está? Não tem seta, não tem retrovisor, não tem bola nenhuma nessa caç*** Filha da p*** 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 começa o filho tá maluco a respeito os outros cara maluco quase bate na minha traseira mano minha querida não faz isso não tá não complicar nossa vida A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.